Graças a Deus. Então, minha amiga e meu caro amigo, a sua vida depende de você. Deus te deu inteligência para você pensar, para você avaliar, para você fazer a melhor escolha. Foi isso que ele fez com Adão e Eva. Olha, Thay, vocês é que vão escolher me obedecer ou desobedecer. Se vocês me obedecerem, então as bênçãos estarão disponíveis para vocês. Mas se vocês desobedecerem, eu não posso fazer nada, porque eu não obrigo, eu não imponho a minha vontade a ninguém. Mas aqueles que me obedecem, então usufruem os benefícios dessa obediência. Então, minha amiga e meu amigo, a fé tem que estar aliada, associada à inteligência. Eu tenho que raciocinar para que eu possa decidir o que é certo e o que vai me abençoar. Foi o caso da Marília e outras tantas pessoas, os testemunhos que nós temos colocado aqui. Essas pessoas ouviram a palavra de Deus e decidiram colocá-la em prática. E quando fizeram isso, experimentaram as bênçãos que Deus tem para aqueles que obedecem à sua palavra. Então, eu diria que Deus não pode fazer nada na sua vida sem que você o permita. Mas para que você possa permitir que Ele venha operar na sua vida, você tem que abrir mão da desobediência, da rebeldia, do pecado e etc, etc, etc. Essa é a realidade. Não há como você servir a Deus, obedecendo a Deus e, ao mesmo tempo, a Baal. Não há como você servir a dois senhores. Você só pode servir a um. E o Senhor da sua vida é que faz a sua vida assim como ela está. Se ela está uma porcaria, é porque o Senhor da sua vida é uma porcaria. Se ela está uma bênção, é porque o Senhor da sua vida é a própria bênção. Só depende de você. Você que faz a sua escolha. Nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus, orientar as pessoas. Claro, aqueles que têm juízo e colocam a palavra de Deus em prática, esses vão ser abençoados. Os que não têm, a gente não pode fazer nada. Mas vamos orar. Vamos orar para todos. Para que todos tenham a chance de entender o que Deus quer para as suas vidas. Vamos falar com Deus. Dezoito horas, anoitece. Mais um dia de labor vai terminando. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Amém. Meu Senhor e meu Deus, meu Pai Celestial, de joelhos desde o tempo de Salomão, eu uno a fé com o Bispo Macedo em favor de milhares e milhões de brasileiros. Muitos que conquistaram, investiram anos, tempo, esforço, dedicação, se esmeraram em prol de uma carreira, de uma profissão, de uma empresa, um casamento, uma família, um relacionamento. O que eles tinham, eles colocaram toda a força para alcançar esse objetivo, realizar este sonho. Mas agora, em meio a esta pandemia, tudo que esta pessoa conquistou, está sendo destruído. A saúde, ele sempre cuidou da sua saúde, mas agora está sendo afetado por esta pandemia. Esta pessoa sempre se dedicou, sempre foi honesta, esforçada, sempre se aprimorando, mas agora o seu estabelecimento comercial, a sua empresa, a sua loja está fechada. Teve que demitir funcionários, perdeu clientes. Esta pessoa que está desempregada, tem uma profissão, tem talentos, mas está amarrado, impossibilitado, de ganhar o pão nosso de cada dia, de levar a sua casa o alimento. Oh Deus, estende a tua mão e arranca esse encosto, o espírito do fracasso, do medo, da ansiedade, do nervosismo, que está jogando uns contra os outros, dentro da própria casa, na própria família, na própria empresa, os funcionários, voltando-se contra o patrão, o patrão, voltando-se contra os funcionários, os colegas de trabalho, estão todos estressados. Meu Deus, coloca a tua mão agora e arranca esse encosto da briga, da separação, da inveja, da fofoca, da mentira, que está separando este casal, separando esta família, separando esses colegas de trabalho e que todo o mal, agora, coloque a mão no peito, meu amigo, faça uma pressão e diga, seia! E não volte nunca mais. Respire profundo, entregue a sua vida a Jesus, renda-se a Ele, aí agora, diga, Senhor, eu quero sonhar os teus sonhos, eu quero que agora os meus planos sejam de acordo com a tua palavra, já não quero mais ser frustrado, já não quero mais carregar este vazio, pois os meus sonhos não realizaram a minha alma. Meu Deus, usa esta água como um ponto de contato, então que esta água venha trazer paz, refrigério a todos que oram comigo, batize aqueles que ainda não foram batizados e os que já são, renove, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Você recebeu milagres e livramentos, o batismo com o Espírito Santo, ou se fortaleceu na fé através dessa oração? Conte-nos sua experiência nos comentários, e compartilhe essa oração com seus amigos e familiares. Conte-nos sua experiência nos comentários,